O novo sistema de concursos públicos vai atender candidatos em 217 cidades do país, com vagas em 21 órgãos da federação, que tiveram o edital de concurso aprovado em 2023. O modelo inspirado no método do Enem foi criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Essa forma de fazer concurso é muito nova ainda. Nós vamos ter uma primeira experiência com esse primeiro evento, com o edital já previsto agora para janeiro. Agora, se a ideia realmente se mostrar eficiente, ela será com o tempo aperfeiçoada, melhorada, para que nós tenhamos uma simplificação dos processos seletivos. São cargos efetivos em órgãos e entidades da administração pública federal. Um total de 6.640 vagas para níveis médio e superior, com salário inicial de até 22 mil reais. Hoje, cada órgão produz o seu próprio concurso. Com a unificação, nós vamos ter num único evento vários órgãos públicos sendo contemplados com o processo seletivo. E o aluno também, aquela pessoa, aquele candidato que quer fazer um concurso federal, ele vai poder se encaixar em um desses grupos e concorrer às vagas desse grupo. O cronograma do concurso público nacional unificado já está disponível. O edital será lançado no dia 10 de janeiro. As inscrições começam no dia 19, mas a prova só será aplicada em maio de 2024. A Marcela estuda para concurso na área de segurança pública há quase três anos. Ela acredita que esse novo sistema de aprovação será melhor. Com certeza, para nós que estudamos para concurso, é muito investimento de tempo, de dinheiro, de viagens, de inscrição. Então, quando a gente tem a oportunidade de concorrer a vários cargos, fazendo uma prova, é muito importante, promove celeridade e até mesmo economia para nós. Ela passou por duas etapas do concurso para o cargo de delegada em São Paulo. E sabe muito bem dos sacrifícios que um concurseiro precisa enfrentar. Eu costumo falar que ser concurseiro é uma profissão e ela exige muito mais de você do que qualquer trabalho. Exige realmente uma disponibilidade de tempo. Você já não dedica tanto ao seu trabalho como você dedicaria se não precisasse estudar. Então, você deixa de obter uma receita considerável e você ainda precisa investir, igual na salinha de estudos, no seu material, em inscrição, em viagens, em ajuda psicológica. Uma alternativa para quem quer se dedicar aos estudos é procurar ambientes como este, criado pelo Wender há quatro anos. O lugar oferece salas com espaços individuais. Aqui não tem professor. Cada um traz o seu material e foca na área desejada. Temos pessoas que são concurseiras, natas, que estudam para concurso da área federal, área estadual e municipal. Os estudantes de Enem também, que adentram mais no segundo semestre para a prova em novembro. E agora vou esperar também o pessoal que vai fazer o CNU. O professor Pedro lembra do segredo para ter sucesso em um concurso. Igual dizem que o segredo para emagrecer é não comer. Então, o segredo para aprovar no concurso é estudar. É a única receita que tem para ser aprovado. O concurso, ele não é feito de milagre. Não é você chegar lá e achar que você vai marcar e, na sorte, vai acertar. Não. Você tem que realmente chegar preparado naquilo que será questionado. Hoje, a prova de um concurso é o que separa você do cargo. É apenas uma prova. Então, a dica é faça um bom planejamento e estude. Estude bastante. Porque, às vezes, um estudo de um, dois, três, cinco meses pode representar o emprego para toda a vida.